Então vamos começar essa segunda-feira falando aí do Banner da semana e também das novidades do Saga Sapuri. Sim, ele sofreu balanceamento, buffs e debuffs nele também, então nós vamos conferir e comentar sobre isso também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Next Sense Awakening, bora! Falando então sobre o Banner, o Banner é da Marechal, uma personagem que é da hora, tá? Ela ainda tá meio fraquinha, mas tá menos fraca, né? Com uma créscima aí do novo Doneros, né? Na sua casa, então ela tá menos fraca. Ela ainda não tá entrando lá no Tier 2, se ela entrar tá com muita dificuldade, mas é um personagem interessante de se ter na conta, né? É um dos melhores revives aí, caso você queira, um personagem para reviver a sua formação. Ela não se juntará pro de vocação e seria isso, oportunidade pra coletar fragmentos dela. Ela é um personagem relativamente barata também, dá pra jogar com ela tudo 3, 12 livrinhos, já que ela não terá gramento esse mês. Mas a gente tem o Saga Sapuri e o Shuro Divino, caso você queira, né, pegar esses dois personagens. Inclusive, nesse fim de semana, eu falei um pouquinho mais, né, sobre o Saga Sapuri e o Shuro Divino, o que eles podem oferecer estrategicamente para a sua conta, tá certo? Lembrando que aqui eu estou avalhando as primeiras impressões e agora nós vamos falar também dos ajustes que ele teve nas suas habilidades. Então, temos aqui a tradução do Dan, né, essa aqui é a segunda tradução dele, né, tradução corrigida, como vocês podem ver. A primeira que eu utilizei era a primeira, né, a não corrigida e esses aqui foram todos os ajustes que o Saga Sapuri vai ter. Mas antes que eu comente sobre o Saga Sapuri e tal, não esqueça que, só deixa eu só confirmar aqui o seu campeonato de cavaleiros, que eu não preste atenção maior. Eu lembrei agora, não esqueça de pegar suas recompensas aqui, tá, fragmentos e geminhas extras aí também pra gente. Também não esqueça de pegar no mercado o pacote, né, de 100, de 10 diamantes aqui, ó. E no dividir, resgatar as suas recompensas e também pegar aqui no mercado da arena de honra qualquer upskill aí que você deseja na rotação da semana. Então, alguns lembrex básicos aí pra vocês, tá certo? Então, aqui só vai o nosso Hades mesmo, um dia ele vai ficar 4, 5, 5, 5 aí na minha conta e a torre do selo que, né, vocês estão ligados, resultou hoje também. Então, bora, vamos, lembrando, amanhã também vai sair o vídeo de pegando molheiros com 300 fragmentos, só falta dar tiro até pegar ele, ainda não apareceu na minha conta. Então, amanhã é o dia, vai sair provavelmente no vídeo da noite, já que o da manhã é nossa atualização e hoje é tarde, vai ter lives também, testando um pouquinho daí o Zuhiha, tá, e tentando subir aí pro Imortal que eu só desci, né, nos últimos testes que eu fiz aí no Saga Diamante. Mas vamos ver se eu pego o Imortal hoje, então eu aguardo vocês de duas às quatro pra gente trocar uma ideia ao vivo lá no canal Unai Lives, link na descrição, beleza? Quem não puder participar, tá ligado? Vai ficar aí salvo no YouTube pra vocês verem esses partidos, algumas com o Zuhiha, que vai flopando demais e a gente troca de time. Então vamos falar aqui, então, da... da tradução aqui do nosso Saga Sapule e também dos seus ajustes. Então o Saga Sapule está chegando nos duelos sagrados e servidores chineses essa semana, possivelmente, né, deve ser na próxima quarta-feira. Então, devo fazer live de manhã jogando com ele, se ele sair aí na quarta de manhã, né, fazer aí os meus testes para fazer a review, pra sair também na quarta à tarde pra vocês. E vamos ver os ajustes. Ele vai ter mudança no visual, rosto e fisionomia do personagem, tá? Então, ele vai ter uma alteração na sua estética e a gente só vai poder conferir isso aí na quarta-feira, se que ele for lançado também. Os atributos básicos de defesa e velocidade serão aumentados, uma coisa que eu reclamei, né, do... assim, como ponto negativo, não reclamação, né, tem que ter ponto negativo todo personagem. Mas um defeito dele era a velocidade, como ele trabalha com plano e personagens com plano, só são bem utilizados com o plano ativo, acaba que como ele vai ser o personagem com a ativação de plano mais devagar, e mais devagar que muitos controles, acaba que ele fica bem vulnerável a ser controlado e ficar, assim, atrasar ainda mais a sua gameplay. Por exemplo, um Hayakus, por exemplo, né, por exemplo, o Hiperus fica na frente do Hayakus, Artemis, Sasha fica na frente de Hayakus, né, e aí ele não vai ficar, por exemplo, na frente do Hayakus, não adianta nem esconder ele. Se tiver o Hayakus inimigo, é só quem tá na lateral pronto, fica sem ativar o plano e todos os efeitos, né, debuffs e buff que ele recebe e os debuffs no inimigo que ele aplica, né, ele será perdido. Então ele precisa só ativar o plano, porque ele ativando o plano, beleza, pelo menos ele tá aumentando a sua sobrevivência e vai tá debuffando os inimigos, mesmo que ele não faça nada, essa é a vantagem do plano. Se ele não ativa, né, fica merda. Outra coisa que ele recebeu aqui, o buff, é a chance de causar caos. Aqui é caos, ficou na tradução, mas ele chama isso de confusão, né. Segunda tentativa de causar confusão enquanto utilizada a skill 2 com a outra dimensão aberta em campo, aumentada de 35% para 40%. Aqui, né, vamos ler aqui, ó. Satã Imperial, causa 600% de dano cósmico ao inimigo, tendo 35% mais acerto de chance de causar confusão do alvo por dos rodados. Causa a outra dimensão esteja ativa, Saksapur tem uma segunda chance de 35% mais acerto de status de causar confusão. Então, aqui fala, aqui não fala do caos, né, na tradução, mas tinha alguma tradução que eu fiz também, que tinha caos, não sei se era a primeira tradução dele. Mas, enfim, eu não sei se esse caos é tipo, teremos que testar, né, se ele vai ganhar o buff de confusão automaticamente com a outra dimensão ativa, ou se ele erra a confusão, ele vai ter um buff para acertar a confusão, sabe? Mas eu acho que deve ser só ativar o plano, ele vai ter a chance de causar mais confusão aí também no inimigo, tá certo? E a outra alteração, que aqui já é um debuff nele, tá? Aqui é um buff de 5%, né, que ele vai ter aí para causar mais confusão. Então, seria o máximo aqui, ó, é 40% mais 35%, né? Ele vai ter, então, 75%, é uma chance bem alta. O primeiro debuff dele é o compartilhamento de dano com a outra dimensão aberta, será reduzido de 12% para 9%. Aqui, então, ele sofreu esse debuff, não sabemos como vai ficar aqui o level up dessa skill aqui, né? Teremos que verificar aí na sua versão final, que a gente não tem um level 1, 2, 3 e 4, mas foi nerfado. Então, eles identificaram que isso aqui estava muito roubado, esse compartilhamento de dano, e nerfaram ela aí aproximadamente 30% do dano extra que ele vai causar. Ainda é um dano interessante, ainda vai ser, dependendo da compa, igual eu disse nas minhas primeiras impressões. Se você está utilizando muito suporte que causa dano, isso aqui fica muito roubado, né, essa skill aqui. Então, eles estão deixando ela um pouquinho roubada, mas eu ainda acho que ela será roubada, né? Eu acho que mesmo diminuindo 3%, é um dano extra muito relevante aí para todos os personagens do campo. É muito bônus, né? Então, é só mesmo você utilizar alguma compa que vai favorecer isso ou não. Se você usa muito aquelas builds, tipo Shun Divino, Shun Sapuri, Juni Saori. Isso aqui não vai acrescentar tanto, mas se você usa umas builds que tem muitos suportes causando dano, isso aqui vai ajudar demais. Lembrando que eles ainda sabem quais são os próximos personagens que serão lançados, né, galera? Então, tem esse detalhe aí também. E para fechar, eles têm, ao utilizar as explosões galácticas, que é o skill 4, agora teremos uma espécie de contador. Pode chegar em 10 contadores, onde provavelmente o dano será aumentado durante a partida. Então, aqui não tem contadores. O que seria contadores? É tipo... Como é que fala? O Ofeu ativando suas liras, então ele consegue acumular até 3 contadores. Temos o nosso Defteros, né? Que ele tem os contadores lá que quando ele ativa 10, evolui a habilidade dele. Temos o Milo Divino, que também tem os contadores 5, 10, 15. Temos também o Cano de Gêmeos, com 5, 10, 15 e 20. Então, esses aí são a mecânica de contadores. É uma mecânica para evolução de habilidade. Ela vai causar dano maior, ela vai ter um efeito extra. Então, o Saga Sapuri, ele vai ter mais um efeito aqui, não descrito, né, nas notas de atualização. Então, teremos que verificar o que ele vai ter. Não dá para saber se pode ser tipo um nerf. Ah, ele só vai dar ataque extra quando ativar os 10 contadores, por exemplo. Pode ser um nerf, mas eu acho que pode ser um outro buff, porque o dano dele é bem mé, né? 200 mais 200 dá 400% em área. Não é um dano UAU, assim, para a gente falar. É um dano legal para ataque em área, mas não é um dano UAU, tá? Temos danos aí superiores como, sei lá, o Oneiros. Sei lá, causa um dano talvez bem melhor. Lembrando que o ataque do Oneiros é infinito e o do nosso amigo Saga Sapuri é quase um A, né? É um S, mas é quase um A. Então, o dano dele, o multiplicador de dano dele é menor também. Então, seria isso. Os ajustes do Saga Sapuri, né? Estou bem hypado em testar. Quero ver muito como ele vai ficar na sua versão final. Lembrando que quarta-feira vai ter live de manhã. Então, aguardo vocês para nós vermos esse daqui também. Hoje à tarde, live, tá? Nessa segunda-feira, testando um pouquinho da Yuzuriha, né? E também tentando subir aí a ranqueada, tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou das alterações do Saga Sapuri. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho